Fala aí galera ligado no canal Consumidor, meu nome é Luiz e bem-vindos a mais um vídeo. Galera, primeiramente, venho pedir desculpas a você, pois na semana passada, né, quem tá assistindo hoje, semana passada, eu não acabei postando vídeo, tá? Eu tive alguns compromissos pra poder fazer, né, fechar, liberei logo a semana pra eu poder produzir mais vídeos pra vocês, tá? Então essa semana eu vou estar liberando vídeos pra vocês como esse aqui, beleza? E pessoal, venho também conversar um pouquinho pra vocês a respeito do Dreamcast, tá? Ele voltou o problema dele, quem assiste a saga do Dreamcast Perfeito sabe que esse Dreamcast aqui, ó, deixei ele aberto logo, já tá abertinho, solta pra cima que a gente tá removida. Esse Dreamcast aqui, ele chegou com um probleminha incomum, né, ele você ligava e a luzinha dele ficava piscando, tá? E esse problema ele acabou retornando, né, inicialmente eu pensei que fosse um problema relacionado a mau contato, né, nos pinos da fonte, porque é muito comum isso acontecer, acontece com bastante frequência em diversos Dreamcasts, e eu acabei fazendo isso, deu certo por um tempo e agora tá com esse problema, tá? Então pessoal, a gente vai estar trocando os capacitores da fonte desse Dreamcast aqui, que é uma forma de teste pra eu saber se o problema tá nos capacitores da fonte ou se está nos capacitores da placa do Dreamcast. Como eu não sei, não tenho informação direito, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui bonitinho, tá? Então pessoal, deixem seu like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal, valeu? Me sigam também no Instagram, arrobaluizoconsumidor. Não se esqueça, pessoal, de se inscrever no canal pra batermos a meta de mil inscritos. Valeu, pessoal! Então estamos aqui, pessoal, eu tô com o Dreamcast aqui já aberto, tá? Pra quem não sabe o Dreamcast é muito simples de abrir, tá? Eu já trouxe vários vídeos aqui no canal dessa saga do Dreamcast perfeito, né? Abrindo esse videogame, basicamente são os parafusos aqui, que são quatro, né? Quatro parafusos em cada extremidade. E no caso da fonte, especificamente, são dois parafusos, um concentrado aqui e um outro aqui atrás desses finhos aqui, tá? Vou remover já o fio aqui, tá? E feito isso, pessoal, pra gente levantar, a gente levanta aqui na frente, ele já solta na hora, tá? Tem uma travinha aqui, se você quiser puxar a travinha também, mas não tem problema. E aqui atrás, ó, prontinho. Tá removido já a fonte, é onde nós vamos trabalhar, né? E aí, basicamente, pessoal, eu entrei em contato em alguns grupos retrô, que giram em torno de conserto. Você tá vendo o próprio Dreamcast aí, um grupo bem top aí, que é Dreamcast Brasil. Esse grupo aí me ajudou bastante, os caras lá me deram um toque maneiro. E, pessoal, é uma coisa muito estranha, porque vira e mexe os 3 volts, ele pega. Tem aqui, ó, 3.3 volts, tá? A hora para, a hora funciona, pra você ver que tá zoadinho. Eu soldei aqui pra ver se era algum problema de mau contato e não era, tá, pessoal? Então, o que a gente vai fazer aqui, é tá trocando esses capacitores aqui. Eu tô com todos os capacitores aqui, que eu comprei, tá? Vou tá trocando todos. E, ao terminar, eu troco aqui pra vocês, tá? E é óbvio, eu vou trazer pra vocês um exemplo aqui. Pra vocês aqui, ó, vou fazer a solda desse aqui, ó. Que é desse carinha aqui. É, vou deixar pra vocês, pessoal, pra quem não conhece, na descrição, todos os capacitores dessa fonte aqui do Dreamcast, desse modelo de fonte, tá? É a fonte do Dreamcast americano, modelo de placa VA1, tá? E eu vou tá trocando esse capacitor aqui. Ele é de 35 volts e 47 microfarad, tá? Que é esse carinha aqui, no caso, tá? Esse carinha aqui. Então, vou fazer com vocês aqui a troca só desse. Depois eu vou fazer de todos os outros aqui. E, terminando, eu volto, tá? Vamos lá. Vou remover aqui primeiro. Deixa eu aproximar mais aqui a tela. Vamos lá, pessoal. Vou remover aqui. Pra remover esse carinha aqui, são esses dois daqui do lado, ó. Vou começar aqui. Vou precisar do meu estanho, da minha máquina de solda. Então, bora lá, pessoal. Ah, e antes, pessoal, de fazer a troca, eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisa que é muito importante, tá? Pra se manter fixado. Vou adicionar cola aqui. Adicionar solda aqui, né? E, pessoal, vocês têm que ficar espertos com a direção com qual tá essa lista branca aqui, tá? Ó, essa listrinha aqui. Essa aqui é o lado negativo. É o lado negativo. Então, ó, vocês podem ver que a listra branca tá do lado de lá. Então, consequentemente, o capacitor vai ter que ficar nessa direção também, tá? Agora eu vou remover aqui a solda, tá? Essa solda aqui, ó, vou aproximar com o sugador. E eu vou ir removendo aos poucos. Vou dar uma maquininha de solda aqui. Rapidinho. A gente tira. Beleza? Agora eu vou tentar ir forçando assim, ó. Prontinho. Já foi, ó. O capacitor saiu, tá? Dei uma forçadinha na ponta. E agora é só a gente encaixar o capacitor correspondente, tá? Lembrando que temos que respeitar a posição do capacitor, tá, pessoal? Não podemos deixar de respeitar a posição do capacitor. Vou colocar aqui nessa direção. Ó. Estamos aqui na direção certa, tá? O tamanho, ele é diferente do outro, mas ambos cumprem a mesma função, tá? Eles têm a mesma numeração, que é de... Vou até mostrar aqui pra vocês... Vou até verificar aqui de novo, ó. Que é de 35V, 47uF, tá? Esse aqui também é de 35V, 47uF. Acho que vocês não vão conseguir ver aí, não? Não vai dar, não. Mas, tá? Eu vou estar deixando na descrição pra vocês aí, tá? Agora a gente torta pro lado e pro outro aqui o ferrinho. E a gente vai adicionar agora estanho, tá? Vai estar finalizando. A gente vai adicionar estanho, tá? Vou adicionar aqui um pouquinho de cada lado. Ó. Pronto. Pronto. Adicionei estanho, pessoal. A gente vai agora cortar as sobras, tá? Um alicatezinho aqui de conseguir cortar as sobras. Prontinho, ó. Agora encontrei aqui meu alicate. A gente arranca agora as sobras aqui. Muita calma pra não quebrar, né? A trilha. Prontinho, pessoal. Zeradão. Ficou bonitinho, ó. Vocês podem ver. Basicamente, tá? Só respeitarmos tudo. Temos que respeitar a numeração, tá? É... Respeito de capacitores, pessoal. É muito importante o seguinte. Temos aqui, ó. Como vocês podem ver. Vou mostrar pra vocês rapidamente. Temos esse aqui de 100uF, 200V, tá? É... Suma importante a gente respeitar o que pede. Por exemplo, o de 100uF, 200V, é esse cara aqui, tá? Então a gente tem que respeitar. É... O que nós podemos até modificar é o de 1V, a voltagem, né? Mas nunca pode ser abaixo do recomendado. Pode ser um pouco acima, mas nunca abaixo. Exemplo disso, eu tenho outro aqui, por exemplo. Eu tenho esse aqui, ó. De 16V. E, por exemplo... E tem um aqui na placa que ele é de 10V. Então, nesse caso... Até 16V ele pode. Mas abaixo disso, por exemplo, 6.3V, eu não poderia colocar no lugar dele, entendeu? Então a gente pode botar acima, mas não abaixo, tá? E também não pode ser muito acima, senão não vai carregar o capacitor, beleza? Então, pessoal. Vou terminar aqui de fazer a troca dos capacitores. Deixar a fonte novinha, com o capacitor novo. E eu volto pra vocês já testando já. Ok, pessoal. Ó, tava fazendo já a troca desse daqui. E olha só como já tá por baixo, ó. Estourou. Estourou total, tá? Isso aqui não é cola, coisa assim. Isso aqui é vazou mesmo esse capacitor, né? Que é o de 200V por 100uF, tá? Então vou trocar por esse aqui, ó. Cadê a maior razão? Vou trocar por esse aqui, que tá novinho, ó. Olha só a diferença deles, tá? E você já vê que isso acontece, cara. É um console antigo, né? Não tem muito o que fazer. Então o que a gente vai fazer aqui mesmo é o procedimento de trocar todos os capacitores, que é muito importante, tá? Eu queria ter um capa-cheque aqui, mas eu não tenho. Então o que a gente vai fazer mesmo é trocar os capacitores da maneira que dá. E aí, pessoal, ó. Troquei praticamente todos os capacitores, tá? Apenas esse aqui do meio, esse marronzinho que eu não troquei. Porque eu não encontrei aqui, ó. Acredito que eu tenha comprado todos, deve ter sumido, né? Ou acho que eu tenha esquecido de comprar mesmo, tá? Troquei esse aqui, ó. Você já vê que é diferente. Troquei esse miguinho aqui. Troquei esses três, essa fileirinha aqui. Esse carinha aqui, esse daqui, menos esse marronzinho, tá? Então tá aí, pessoal. Vocês podem ver, tá? Vamos tá ligando pra ver se vai funcionar. Lembrando, pessoal, sintomas com os quais ele estava apresentando. A luz estava piscando, tá? A luzinha de LED estava piscando. No lugar dos 3.3 volts, estava saindo 1.9 volts, tá? Não tava conseguindo enviar energia o suficiente, né? 3.3 volts, pra quem não sabe, é a energia que é enviada para o leitor ou GDEMU, que você vai utilizar, tá? Então tá aí, pessoal. Já fiz todos os troféus capacitores, tá? Encontrei bastante vazamento, vazou bastante capacitor nessa região aqui, desse carinha. E nessa região aqui tinha muito também, tá? Mandei, não sei se vocês viram aí. Se eu não mandei desse cara aqui, eu mando pra vocês a foto aí agora de como ficou, né? Ficou um bagulho bem, tipo assim, feio. Tava muito sujo, limpei até. Então acredito, pessoal, que agora eu tenha finalmente sanado essa situação, né? Estamos desde o início dessa saga do Dreamcast perfeita aí, com esse probleminha, né? E o problema parava, o problema voltava. Inclusive voltou antes de eu gravar esse vídeo aqui com vocês, tá? Então não deu pra vocês ver as luzinhas daqui piscando, mas eu tenho até um vídeo aí gravado, que vocês já devem ter visto já, tá? Então vamos tá testando aqui, vou tá iniciando aqui com vocês, ó. Ó, a luz não tá mais piscando. O LED iniciou direto, tá? O GDM, ó. E aí, o Dreamcast tá de volta, tá, pessoal? Fiquei desde terça-feira passada, hoje é segunda-feira, com esse Dreamcast ruim. Tá aí, ó. Finalmente o carinha funcionou. Vou abrir um jogo aqui qualquer. Tá aí, pessoal, minha listinha, tá? Cada vez mais eu vou pegando mais jogos, vou aumentando. Vou abrir esse Quake aqui. Arena. Então, pessoal, agradecer aí o grupo Dreamcast Brasil. Tem uns rapazes lá que me ajudaram no grupo, lá no post que eu fiz, tá? Agradecer a todos aí. Não vou lembrar o nome de cabeça. Então tá aí, pessoal. Funciona direitinho com a EQ3, tá? O Dreamcast tá de volta mais uma vez, tá? Então aconselho pra vocês, pessoal, tomarem cuidado com a fonte de vocês. Como vocês viram no meu Dreamcast, tá toda vazada os capacitores antigos, tá? Precisa até que fosse uma cola, mas não é cola, tá, pessoal? Capacitores não precisam de cola para ser fixados. A placa, eles são fixados direto dos ferrinhos que a gente solda, né? Tá aí, pessoal. Funcionou direitinho. Então tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se o seu Dreamcast não está ligando, está piscando a luz de LED e não está com o leitor funcionando, pode ser que seja esse problema aí, tá, pessoal? Então deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder mais nenhuma novidade, tá, pessoal? Já estamos quase batendo a meta de mil inscritos, então não deixa de se inscrever para ajudarmos a chegarmos a mil inscritos. Valeu, pessoal? E me sigam no Instagram, arroba Luizoconsumidor. Valeu, pessoal? Tamo junto! Tchau, tchau.